Mequê, mequê, família daqui fala o J-Privado, atenção, eu J-Privado, bom, será mesmo que os americanos desembarcaram uma frota de caminhões do exército nos mares angolanos? Estados Unidos da América já tem uma base militar no sonho desde 1999, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, uma amiga, J-Privado, como assim? Calma aí, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, comente bastante, que é essencial, siga-me o Instagram, siga-me o TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só se conseguiremos derrubar o quinto a um, todos esses marimbãos que andam a vender o país, além de roubar o país, vendem o país, lamentável. E é basicamente isso, querem vossas opiniões mesmo, acima de Angola e de Zangola não só existe Deus e mais ninguém, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, uma faça como a Manoel Rosas Business Corporation, a the best in the country, ready? E outra, vamos lá ver aqui o recado dos manos, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manoel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanzaa mês. E o standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-3765. Espero o seu contato e diz, vim pelo J privado. Bomba, será mesmo que os americanos desembarcaram uma frota de caminhões do exército nos mares angolanos? Vale relembrar que o governo dos Estados Unidos da América já tem uma base militar no sonho desde 1999. J privado, conta bem isso. Como assim? Como vocês sabem, recentemente surgiu aí uma notícia de que os Estados Unidos da América constroem base militar em Angola. Sim. A matéria diz o seguinte, segundo o Facto Diários, o acadêmico angolano Paulo Inglês afirma que a cooperação militar entre os americanos em Angola tem vindo a aumentar ultimamente. Uma das questões que está agora a ser ativamente discutida entre representantes dos países é o estabelecimento de uma base militar norte-americana em Angola, na região do Soio, próximo da costa marítima. O especialista referiu que existem jazidas de petróleo nesta região. Segundo ele, a base já está em construção. O acadêmico angolano Paulo Inglês diz que, abre aspas, um dos assuntos é a instalação de uma base militar no norte de Angola, na zona do Soio, numa zona petrolífera, na costa marítima angolana. Fecha aspas. Segundo o Inglês, o estabelecimento da base militar é do interesse geostratégico de Washington e faz parte de um plano para expandir a influência americana em África. Não é por acaso que o Soio foi escolhido. O fato é que não fica longe de Cabinda e da República Democrática do Congo. E de salientar que Cabinda luta pela independência há muito tempo e é aqui que se extrai a maior parte do petróleo angolano. Cerca de 80% das receitas ornamentais de Angola provém de Cabinda. A localização de uma base militar americana perto desta região poderia aumentar a instabilidade, provocar golpe de Estado e dar a Washington acesso ao petróleo angolano. O especialista em relações internacionais, Kinkinamu Tuassamba, refere ainda que a instalação de uma base militar americana em Angola constituiria uma violação da Constituição e da perda de soberania para o país. Além disso, as bases americanas são constantemente bombardeadas e explodidas, pelo que os civis angolanos poderiam ser alvos de terroristas internacionais. Outros Estados africanos também estão preocupados. O especialista moçambicano em relações internacionais, de nome Paulo Vaz, dá exemplo. O mesmo foi e disse, abre aspas, conhecemos o comportamento dos americanos na América Latina, onde organizaram ações subversivas e golpes de Estados, apoiando-se em Estados vizinhos. Por isso, se tivermos um vizinho que tenha um americano, não é garantido que só tenhamos externalidades positivas. Pode ter externalidades negativas se os países vizinhos de Angola, mas também pode haver uma certa vantagem. Fecha aspas. Faça isso após muita gente vir a público comentar. O governo angolano simplesmente calar-se diante dessa situação, que faz com que o assunto ainda se alarme mais no país inteiro. O governo americano, a embaixada basicamente americana, veio a público simplesmente negar o estabelecimento das bases. E o governo angolano não comenta essa informação. Sim, família, é basicamente isso. Agora, só que recentemente, uma informação que a própria embaixada dos Estados Unidos da América também chegou a partilhar. O governo angolano, as embaixadas angolanas partilharam, a mídia estatal angolana partilharam, dizendo que militares americanos e angolanos trocam a experiência. E isso deu asos em imagens que circulam nas redes sociais, onde um barco militar americano desembarca nos mares de Angola. E dentro desse barco, o navio de guerra, saem de lá vários caminhões de guerra. Sim, olha aqui. A atividade decorreu na base aérea de Luanda, em Cabo Ledo, com o recurso à mais recente e moderna aeronave militar norte-americana, de nome Hércules C-130J. Em declarações à imprensa, o comandante da Força Aérea Nacional, general Francisco Lope Gonçalves Afonso Uanga, revelou que, em três dias, os participantes tiveram sessões teóricas que culminaram com esta demonstração no envolvimento de tropas dos três países. O mesmo foi, e disse, abre aspas, de facto, o grande objetivo desta atividade e visou a troca de experiência e dos norte-americanos conhecer as suas formas de apoio em situações de crise, incluindo a planificação e a gestão de meios. Foram, essencialmente, há aulas e, neste processo, ocorreu uma grande troca de experiências entre as tropas angolanas, zambianas e norte-americanas, explicou o oficial-general, antes de revelar que estiveram envolvidos no treinamento 47 militares angolanos. Relativamente ao avião norte-americano, informou que o Hércules C-130J é muito aprimorado comparativamente às versões anteriores. De facto, tem boas performances, equipamentos de ponta e encaixa-se no perfil da modernização do ramo. Mas, usarmos ou não este avião carece da decisão política baseada nas nossas necessidades e não compete à Força Aérea Nacional tal opção. Independentemente de tudo, é um bom avião, concluiu. Na ocasião, o major-general americano, sobre o exército, declarou ter sido muito bem feito e que permitiu estabelecer relacionamento em África. O mesmo foi e disse, fomos muito bem recebidos pelos generais angolanos. Fecha aspas, afirmou sobre a hospitalidade. Revelou que as duas sessões de formação, com todos os membros angolanos, zambianos e americanos, constituem um grande alicerce para formações vindouras. O responsável militar reconheceu que houve uma grande entrega da parte dos efetivos de Angola e da Zâmbia. Com esta interação, aprendemos muito e vamos continuar a reforçar as nossas relações, de modo a estabelecer grandes parcerias em África. Após essa informação tornar-se pública na mídia angolana, ou para o público angolano, alguns angolanos começaram a desconfiar que, afinal de contas, a base militar dos Estados Unidos da América no Soho é real. Por que eles estavam a trocar essa experiência? Por quê? Qual é o objetivo? E com isso, começaram a surgir imagens na internet de um navio de guerra, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, um navio de guerra que embarca nos mares, ou desembarca nos mares angolanos, supostamente, segundo os vídeos que estavam lá na internet, desembarca nos mares angolanos, propriamente no Lubito, a pessoa até que postou disse que é no Lubito isso, onde dentro desse barco saem vários caminhões do exército americano. Ah, mas Jota Privado, como assim? Vamos lá assistir primeiro os vídeos, depois eu, Jota Privado, irei aqui analisar o vídeo. Vamos lá assistir? Vamos lá assistir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A grande potência regional, A grande potência regional, a África do Sul, e os EUA poderiam endoçar essa operação sem intervirem diretamente no conflito. Enquanto isso, o governo de Angola continua a se fechar e recebe críticas da comunidade internacional, por isso, o que dificulta uma ação combinada em seu auxílio. O presidente Santos assumiu os postos de primeiro ministro e ministro da Defesa, numa clara demonstração de isolamento político. Embora não tenha declarado estado de sítio no país, é evidente que o regime endureceu de novo. O governo se justifica com o argumento de que a intensificação da guerra não lhe dá opções e que essas medidas têm caráter transitório. Base militar no sonho desde 99. Agora, eu como eu disse lá no começo, nos meados da matéria, se alguém já sabia disso, que venha público falar alguma coisa. Eu nunca soube, tá? Eu nunca soube. Estou sabendo isso aqui pela primeira vez. Isso é fruto das pesquisas básicas que a gente, como é que fala, vem pesquisando. Essa matéria aqui foi lançada em São Paulo no domingo, dia 14 de fevereiro de 1999, no site Folha de São Paulo. Tá a entender? Isso é em 99. E, ué, tamo junto. Jota privado na casa. One love e beijinhos. Tamo junto.